Os elementos amam aquela mulher Enquanto os homens eram em velho Outros velhos Outros no caíno, cernos do sol da minha mão A galera me fica bem para contar o esforço A folhada me sabe o mesmo da dor O veneno meu companheiro desacalto A folhada me sabe o mesmo da dor O veneno meu companheiro desacalto É quando veneno se acorde a cabeleira A cança toda vermelha O veneno se é do pagueiro, a cança furando o foro É quando veneno se acorde a cabeleira A cança toda vermelha O veneno se é do pagueiro, a cança furando o foro O veneno se é do pagueiro, a cança furando o foro O veneno se é do pagueiro, a cança furando o foro O veneno se é do pagueiro, a cança furando o foro O veneno se é do pagueiro, a cança furando o foro O veneno se é do pagueiro, a cança furando o foro O veneno se é do pagueiro, a cança furando o foro Vamos finalizar O veneno se é do pagueiro, a cança furando o foro O veneno se é do pagueiro, a cança furando o foro O veneno se é do pagueiro, a cança furando o foro O veneno se é do pagueiro, a cança furando o foro O veneno se é do pagueiro, a cança furando o foro O veneno se é do pagueiro, a cança furando o foro O veneno se é do pagueiro, a cança furando o foro O veneno se é do pagueiro, a cança furando o foro O veneno se é do pagueiro, a cança furando o foro O veneno se é do pagueiro, a cança furando o foro O veneno se é do pagueiro, a cança furando o foro Boa noite. Boa noite.